Não tem nada Be clear Be clear guys, let's go Be boys Oh my god Não sou o LES agora Ah, não sou o LES não, cara Quase Mano, deixa o boneco com a roxinha, deixa a meia coisa Aqui ó, aqui ó É aqui o LES HAHAHAHA ACHO NO CARA, VAI ACHO Eu vou te chamar de inglês Não te cria, mano Eu realmente disse Cipher está lagando, pessoal, cuidado Sim, sim, eu estou lagando Vitória do que... Ah, foi engraçado Eu sou LES, eu pinei todas Não, eu sou LES Eu pinei todas Ah, 65 só LES Ah, foi engraçado Tchau 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 Tchau